Antes, vamos aproveitar que você falou da Starship, nós paramos a história ali quando o Elon Musk conseguiu chegar na órbita com o quarto voo do Falcon 1. Como eu falei, no meio dessa história toda, teve um foguete chamado Falcon 5, mas ele foi descontinuado, não deu muito certo e tal. E aí começa a história do Falcon 9. Então volta ali nos videozinhos, Christian. Vamos ver qual que a gente parou? Foi isso aí. Então vai para o próximo ali. Aí nós temos aqui o primeiro voo do Falcon 9. Esse aqui é o primeiro voo do Falcon 9. Então solta aí para a gente dar uma olhada. Está aí, o primeiro voo do Falcon 9. Aí é o Falcon 9, são nove motores. Olha lá, os nove motores. Aliás, uma coisa interessante, os motores eram dispostos de forma diferente. Nesse foguete aqui, nesse primeiro. Então esse aí é o primeiro Falcon 9 que voou e que deu certinho. Lembrando, Falcon 1, quatro vezes e aí o Falcon 9. Olha lá. Hora do lançamento. Tudo bonitinho. Ligou. Você vê que era bem diferente o foguete. Você viu o foguete hoje. Ele é diferente. Aliás, o foguete que a gente vê hoje ainda é o tal do bloco 5, bloco 5. Tem várias e várias inovações, várias e várias atualizações. É muito diferente desse cara que voou a primeira vez. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, o primeiro voo do Falcon 9. Os nove motores ali, funcionando a pleno vapor. Pode ir passando para frente. Coisa linda. Pode ir passando. Aí, cortou. Primeiro está aí. Cortou. E vai ter a separação. Separou. Direitinho. Olha como que era o segundo estágio. Saindo um monte de rato. Olha os ratos voando ainda. Isso. Ah, é muito legal isso. Volta um pouquinho. Volta, que ele vai explicar agora o que é o rato. Isso aqui é muito legal, cara. É muito... Dá uma parada aí. Pode parar. Ali, na hora que soltou, vocês estão vendo que está saindo um monte de coisa ali. Você sabe o que é aquilo, cara? Aquilo é a tal da purga do motor que a gente fala. Aquilo que está saindo ali está em baixíssima temperatura. Está em baixíssima temperatura. Aí, o que acontece? Vamos para ter um vídeo aqui. Entra aí no YouTube, cara. Nós vamos explicar para a galera o que é o rato. Aí, o que acontece é o seguinte. Os ratos não sabiam que eles conseguiam ficar em volta. Exatamente. Agora, eles aprenderam. Os primeiros. Os primeiros, eles não sabiam. Isso aí, tudo voando para o espaço. Esse aí, nós já passamos, né? Escreve aí, Christian. Leiden. L-E-I-D-E-N. Frost. Efects. Isso aí. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece com o... Acho que pode pegar esse segundo aqui. Pode pegar esse segundo aqui. Isso. Isso aqui é o rato, galera. Hoje, nós vamos explicar o que é o rato. Então, olha que legal. Vocês viram aquele monte de... Parecia água saindo. Aquilo ali é o negócio do motor. Aquilo ali é combustível, que é o excesso de combustível sendo expelido. Quando aquele combustível, que está super frio, está criogênico, quando ele cai hoje, perto da tubeira do motor, que está super quente, acontece esse efeito aqui. Olha isso que doideira. Isso é o Leiden Frost Effect. Tá? É quando você pega algo... Olha, ele está explicando exatamente isso. Quando você pega algo muito frio e joga numa superfície muito quente. Esse é o teste que qualquer um pode fazer em casa. Tá? Você pega uma frigideira, pega... Não vai fazer isso, porque vai espirrar na sua cara e vai falar que eu te queimei. Mas você joga as gotículas de água e olha o que acontece com elas na frigideira. Isso é o tal do rato, cara, que a gente fala tanto. Olha aí, ó. Sérgio Sacani, lá em São Paulo, é processado por queimar... Queimar o povo vinte. Lá no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Olha aí que maneiro. Então, esse vídeo aqui é muito legal, porque ele explica toda a física do negócio e tudo. Então, isso é o rato que a gente vê. Vai passando pra frente, porque tem aquele negócio que o cara faz no labirinto, é um negócio sensacional. Vai passando pra frente aí. Ele vai explicando, ele vai jogando, aí ele explica tudo. Aí, olha isso que demais. Isso aqui, ó, é uma superfície super quente e você jogou gotas de água. Olha os ratos aí correndo, ó. Igualzinho o foguete do Elon Musk, ó. Porque acontece o tal do Layden Frost Effect. E aquele lá ainda tem a questão da poeira, né? Então, ele é meio escuro. Aí dá a impressão. Sim, porque ele não é puro, né? Ele tem a sujeira, exatamente. Olha aqui, ó, o que o cara vai fazendo. Ele vai colocando com gota a gota, ó. Gota a gota. Olha que legal. E os ratinhos correndo. E os ratinhos tudo correndo. Tá vendo? Então, isso aqui é o rato. Mas é muito legal. Aí ele vai aumentando a temperatura pra mostrar, entendeu? Que é esse efeito. Ele vai brincar, ó. Que é esse efeito. A gota de água, ela acaba que ela não toca a superfície. Cria um negócio de tensão superficial ali. Vocês vão lá e assistam completinho isso pra aprender. Agora volta lá. Olha o ratão lá. Vai embora. Volta lá, Christian, no foguete. Então, ali, ó. Solta aí. Olha lá, ó. Tá saindo, ó. Aquele líquido que tá saindo ali, ele é muito, muito frio. Só que aqui, nesse caso, era diferente, né? Os motores, a configuração, ele ia embora. Hoje, não. Esse líquido frio, frio, ele cai naquela canaletinha ali na tubeira que tá muito quente. Então, fica girando ali. Acabou aí, ó. Acabou toda a magia do rato pra vocês, né? Acabou.